Very Perry é a cor tendência do momento e promete visuais incríveis. E nesse vídeo eu trouxe dicas exclusivas pra você que quer aprender a usar esse tom icônico sem erros. Olá gente estilosa, sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. Dica 1. Looks pro dia a dia. Formar uma combinação de sucesso com a cor Very Perry não é muito difícil. O frescor da tonalidade a torna versátil e elegante. Além de ser uma ótima opção quando seu objetivo é incluir mais cor no cotidiano sem pesar a mão. No dia a dia, nada melhor do que uma composição confortável e moderna, como t-shirt, saia e até mesmo looks com jeans. Nos pés, o tênis reina como preferido absoluto do estilo básico do dia, mas nada te impede de usar outro calçado estiloso. Dica 2. Como usar a cor Very Perry nos looks de trabalho. Quando o assunto é o look de trabalho, a escolha dos tons vai muito de acordo com o ambiente e o dress code do local. Se uma boa dose de cor faz parte da sua rotina, a tonalidade Very Perry pode injetar um colorido mais do que especial. Se você precisa de uma proposta neutra e sofisticada ao mesmo tempo, tente misturar o Very Perry com o branco. O branco além de clássico é aquela cor companheira de todas as horas, pois além de iluminar o visual, ela vai bem com todos os outros tons e se mostra sempre como uma alternativa para os dias de correria. Quanto a peça escolhida no tom Very Perry, receberá os holopotes no visual, com um toque fashion na medida certa. Ah, lembrando, eu também deixei alguns links na descrição com looks iguais ou muitos parecidos com este que estou mostrando nesse vídeo. Assim você não vai perder tempo procurando por onde comprar e além de ser apenas de lojas confiáveis, eu consegui um cupom de desconto exclusivo para quem acompanha o canal e vou deixar também na descrição, então confere lá. E a dica 3. É como usar looks no tom Very Perry à noite. Para um visual noturno, vai investir nas composições impactantes. O azul, o verde e até o mostarda são ótimas alternativas para usar com a cor do ano, mas saiba que com esse mix não tem como passar despercebida. Já os vestidos nunca perdem sua majestade nos looks. O Very Perry aparece nas peças em versões que esbanjam o estilo. Deixa o like nesse vídeo se você está gostando dessas dicas. Aproveita e me conta aqui nos comentários se tem algum tema sobre moda que você gostaria de ver por aqui. Aqui eu posso trazer um conteúdo especial e do seu interesse. Agora para um visual mais fashion, aposte no modelo com recortes e texturas diferenciadas e arremate com sandálias charmosas. Quem nunca parou diante do guarda-roupa e pensou, não tenho nada para vestir, e ao mesmo tempo estava com um milhão de peças diante dos olhos? A resposta que você procura para esse dilema está no livro digital que eu deixei aqui na descrição. Nele você vai ter o passo a passo de como se vestir bem com as roupas que possui e ainda continuar na moda. São dicas incríveis que podem multiplicar os looks de forma criativa sem gastar muito tempo. Então se você quer dar um fim a imagem sem graça e sem estilo, clique no primeiro link aqui embaixo do vídeo e descubra. Espero que você tenha gostado deste conteúdo, lembre-se de se inscrever aqui no canal, aproveite essas dicas e desfile por aí. E aí E aí E aí